Dinheiro esquecido perdeu a data para pedir o resgate. Repescagem para nascidos após 1983 é neste sábado. Quem perder seu sábado de repescagem poderá consultar ou solicitar o resgate do saldo existente a partir de 28 de março de 2022. Assista agora em Últimas notícias. Os brasileiros nascidos depois de 1983 e que perderam a data para consultar o valor do dinheiro esquecido nos bancos e pedir o resgate dos recursos têm uma nova chance neste sábado. 26. A consulta e o pedido de resgate dos recursos foram liberados para esses clientes na última semana, mas em data e horário pré-determinado. Quem perdeu não conseguiu fazer nos dias seguintes e agora tem mais uma chance. As consultas de valores e pedidos de resgate devem ser feitas seguindo o calendário abaixo, que considera a data de nascimento do cliente ou de criação da empresa. Quem perder seu sábado de repescagem poderá consultar ou solicitar o resgate do saldo existente a partir de 28 de março de 2022. Abre aspas. Mas não se preocupe, mesmo se você não consultar ou solicitar o resgate do saldo existente em todas essas datas, ele continuará guardado à sua espera. Fecha aspas. Informa o BC. Antes de pedir o resgate. Passo a passo para consultar o valor e pedir o resgate. Para consultar os canais de atendimento da instituição, é preciso clicar no nome da mesma na tela de informações dos valores a receber. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau. 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 Tchau.